Música Durante uma reunião em que a chefia convocou funcionários de uma cooperativa de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, para trabalhar no fim de semana, um deles não aceitou. Justificou que já tinha marcado um compromisso, o que foi encarado pelo chefe como insubordinação. O funcionário foi demitido por justa causa, mas aí entrou na justiça e conseguiu reverter a demissão para sem justa causa. Ele provou em juízo, com um vídeo gravado da reunião, que o chefe ameaçava os funcionários de demissão que não quisessem trabalhar extraordinariamente. No Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, essa atitude da chefia da cooperativa foi considerada, foi julgada como abuso do poder diretivo. Agora a cooperativa vai ter que pagar não só as verbas recisórias ao ex-funcionário, mas também uma indenização por dano moral no valor de R$ 5 mil. Mas ainda cabe recurso da decisão.